E nós já estamos de volta com o programa da Comunidade ao vivo nessa tarde de quinta-feira que já começou chuvosa aqui na capital, são 12 horas e 6 minutinhos, a Thaís Magalhães do Economista Manaus, um recado pra você. Para você que quer adquirir equipamentos profissionais e de qualidade para o seu empreendimento, chegou a hora. Isso porque a Real Equipamentos aqui da Grande Circular está com 4 ofertas imperdíveis no economizamanaus.net. Dá só uma olhada para dar um novo sabor à sua comida, conjunto de panelas com 4 peças, color cook, cores variadas, de R$ 619,50 por R$ 526,57. Cozinha sem espalhar fumaça pela casa, exaustor 25 bivolts, de R$ 204,75 por R$ 175,00. E ainda estufa para salgados com 6 bandejas Titã, de R$ 584,33 por R$ 410,00. Adega para vinhos, oval para 6 garrafas, de R$ 132,30 por R$ 112,45. Essas e muitas outras ofertas você só encontra no economizamanaus.net. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economista. Obrigada, Tata Magalhães. Você gosta de moda? Gosta de novidade? Então se liga que tem Agora Tô Chique ao vivo. Roda a vinheta. Voltamos com mais novidades, né gente? Hoje nós temos aqui o convidado que é o Rodrigo Bossa. Gente, esse cara, Ricardo, desculpa. Esse cara, mano, bomba na internet e aí arrasa nos assessoros dele. E ele trouxe aqui algumas peças para mostrar para a gente. Eu estou até inclusive aqui, Mariana, olha só que lindo. Ai, quero uma para voltar. Essa peça aqui, dá um foco aqui para vocês verem. Olha só, gente, que lindo. Essa piceira aqui maravilhosa. Dá o charme, né, Jean? Dá o charme. Chiquérrimo, olha só aqui para vocês. E aí a gente trouxe aqui o Ricardo. Está aqui, vou mostrar, olha só. Que lindo aqui, ó. Combinado aqui com o look, claro, né, gente? E nós trouxemos aqui hoje para ele falar um pouco aqui do trabalho dele, né, gente? Que esse cara é historadíssimo nas redes sociais. Arrasa aí. Bom dia, querida. Bom dia, Jean. Bom dia, Mari. Bom dia. O que a gente tem de novidade aqui, né, Jean? Isso. Ó, tem de novidade que eu trouxe agora recente de viagem. São essas peças aqui, né, com temas bíblicos, né, tem Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece. Tem frases bíblicas, né, que hoje em dia a gente, tudo que a gente quer, usa assim, a gente já usa como um amuleto, né? Essa é a frase que está no meu Instagram. Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece. Olha que lindo, ó. A gente tudo mal. As peças são feitas manualmente? Quanto tempo dura? Sim, as peças eu faço uma a uma, né, com o material, vou criando, né, vai dando a imaginação, vou criando. Em média, de 15 a 25 minutos cada peça. E eu estava observando, Mariana, que as peças, olha só, é um trabalho bem delicado que tu vê que é algo que tu não encontra em qualquer lugar que tu vai. Então, ele se identifica por isso, de criar o exclusivo, criar aquele que é só a marca dele, só ele que você encontra na loja virtual dele. Tá lindo, lindo mesmo. Olha só essas peças aqui. Ricardo, a gente, aonde que tu consegue encontrar esse material, se tu precisa viajar, se aqui em Manaus tu tem essa facilidade? Explica, conta pra gente um pouquinho mais. Olha, Jean, de início, né, eu consegui encontrar aqui em Manaus, mas hoje eu estou encontrando uma certa dificuldade. Então, eu procuro viajar umas três vezes por ano, justamente pra ver o que tem lá fora pra trazer pra cá, pra Manaus, que não encontra aqui. Certo. No caso, a clientela que te procura, como é que ela consegue te achar? Fala aí das tuas redes sociais, telefone. Então, a internet hoje, né, é a nossa alma do negócio. Então, eu comecei pela internet, né, pelo meu Instagram pessoal. E, assim, eu postei umas fotos, assim, o pessoal começou a entrar em contato querendo. E, de imediato, eu fiz um Instagram só pros acessórios, né, que é o borsa.am. O borsa é B-O-R-S-A. Nesse Instagram aí, a cliente que quer o cliente, na verdade, que quer, tu tem peça só pra homem ou é unissex? É unissex, né. Tem modelo, assim, que é muito mais masculino e eu também faço, assim, peças femininas, mas por encomenda. Que, pra ser sincero, assim, aquela inspiração pra criar peças femininas ainda não vem. Perfeito. Ah, não. É, são poucas. Mas, assim, quando a mulherada entra em contato, me manda uma foto. Ah, eu quero uma peça dentro desse modelo. Tu consegue fazer? Eu faço igual ou parecido. Perfeito, é. Ricardo, a gente quer te agradecer do fundo do coração por você ter se disponibilizado a trazer aqui suas peças. Gente, dá uma clicada lá, é bossa.am, né, isso é Instagram. Lá vocês vão acompanhar todos os trabalhos dele, gente, que ele tá sempre postando novidade. Quero agradecer aqui também pelo presente, viu? Muito obrigado, muito obrigado de coração. E você, como sempre, arrasa, né, mano? Eu amei. Tudo lindo, né, mano? Amei, amei. Tudo lindo, mas pode pra você, amor. Perfeito, muito obrigado mesmo, viu? Ah, me arrasou. Obrigado também. Gostei. Gente, não sai da telinha aí, que agora nós vamos pra cá. Bora, Jean, vem comigo. Vamos aqui agora. Tem novidade? Vamos convidar agora aqui o querido Rodrigo Paiva. Opa, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Jean, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, começar pra apresentar essa coleção que tá bafônica. Tá muito chique. Eu quero só falar um pouquinho, antes de chamar o desfile com o Rodrigo, gente, é uma história bem incrível. O Rodrigo, ele começou na área da arte, na área do folclore, foi ganhando clientela na área da moda. E hoje ele trouxe uma coleção, gente, uma coleção que tá bombástica, tá? Só quando você vê uma coleção que tá explodindo na internet, muita gente procurando. E claro, com exclusividade, ele vai mostrar alguns modelos aqui das jaquetas Fruticolor. É, Fruticolor. Fruticolor. Eu já gostei da essa, já deu todos os tais. A gente vai chamar agora a primeira modelo. Vamos lá. A primeira modelo, ela tá usando uma jaqueta Fruticolor da coleção Frutas, que é a coleção que me deu inspiração pra criar tudo, entendeu? Foi a partir dessa coleção de frutas, da estampa de frutas, que me fez ter inspiração pra criar os outros modelos. A minha coleção, ela tá... Deixa eu ver um pouco pra cá. Deve pra cá comigo. Isso. A minha coleção, ela tá dividida em três partes. A parte Fruticolor, que são bastante cores, mistura de frutas, etc. E a segunda parte da coleção, ela tá... Vamos chamar agora a segunda modelo. Sim, a segunda modelo. A segunda modelo, ela tá usando uma jaqueta customizada de apliques de banana, com um pouco de paetê. É uma jaqueta que ficou muito famosa quando eu saí, eu usei essa jaqueta em um show. Foi a partir dessa jaqueta que eu criei as outras, entendeu? É unissex, então? Também. Muito bonita. Tá lindo, na manhã, ela combinou com o preto. Bom, bom. Todo mundo perguntou, perguntou no meu Instagram, perguntou como que era pra conseguir uma dessas e aí eu resolvi criar a coleção. Tá, Lili. Vamos chamar a próxima modelo. A próxima modelo é da coleção Tropical Paradise. A coleção Tropical Paradise vem trazendo tecidos mais pinos. excelentes para o verão também, porque a gente sabe que usar jaqueta aqui no nosso estado é meio complicado, né? Muito quente, na verdade. Sim. Porque ela é leve, né? Tecidos leves com estampas tropicais. Essa é a de flamingo. Tá lindo, lindo mesmo. E tu fez as combinações das cores perfeitas, das cores que estão na moda, né? As cores do verão. Vamos chamar agora a próxima modelo. A próxima modelo, ela está usando uma jaqueta personalizada com estampa tropicada. Olha que lindo. O Tropicalismo está super na moda. Gostou, Mariana? Gostei. O Tropicalismo está super na moda agora e foi isso que eu escolhi. A minha inspiração foi o Tropical para criar as jaquetas. Nossa, tá algo assim bem fashion São Paulo, Rio de Janeiro, né? Sim. Incrível, incrível mesmo. E eu ainda não tinha visto, quando eu fiz o convite para ele, ele disse, amigo, é uma surpresa e você só vai ver no programa. Vamos chamar agora a próxima modelo. A próxima modelo, ela está usando uma jaqueta da terceira coleção. A terceira coleção é a Jungle Wild Party. É uma festa noturna que está buscando estampas mais de leopardo. Tem outras da coleção. Tem outras jaquetas da coleção, dessa mesma coleção, que estão vindo com brilho, com pedraria, porque é mais para a noite, entendeu? Vamos chamar a próxima modelo. Olha essas aqui. A próxima modelo está usando uma jaqueta toda de leopardo, com tecido de seda. Combinando comigo. Sim, é verdade, né, Mariana? Né? Também da coleção Jungle Wild Party. Muito lindo, lindo mesmo. Eu quero até aqui ressaltar, gente, para vocês, a explosão desse cara na internet. Gente, realmente o que ele falou é verdade. Ele usou uma jaqueta num evento que ele foi, não foi na Aparecida. E em questão de semana, gente, a rede social dele começou a crescer. Ele viu que realmente era um empreendimento que ia dar certo para ele. Isso mesmo. Mano, e explodiu. Hoje em dia está aí, ó, a coleção dele sendo uma das mais esperadas. Grandes nomes na área da... Grandes bloqueiras famosas, poderosas. E aí vocês podem ver algumas peças, alguns croquis que foram desenhados com inspiração, né, para fazer as jaquetas. E tudo isso foi pensado para que a gente pudesse fazer uma coleção legal e que atendesse o público jovial, entendeu? Nós vamos enquadralar elas todas no palco para mostrar aqui melhor os detalhezinhos. Enquanto vocês podem entrar, meninas. Podem entrar, meninas. Rodrigo, quero agradecer a tá, amigo. Muito obrigado mesmo de coração. Estou muito feliz pelo convite. Podem permanecer aqui, meninas, para as pessoas verem em casa, né, Gio? Sim. Estou muito feliz pelo convite. Olha que trabalho lindo, trabalho colorido, trabalho limpo, né, sem poluição. Então, tá de parabéns mesmo, viu? Muito obrigado, Gio. Eu sempre tive certeza que você tinha talento. Foi por isso que quando eu fiz o convite para você vir no programa, eu sabia que você ia me surpreender. Estou encantado que essa nova coleção vai bombar a internet, mais do que já está bombando. Sim, mais uma observação. A coleção são de 25 peças. Hoje eu trouxe essas 6 peças para você ver mais ou menos o que vai ter por aí, entendeu? Tem muita surpresa ainda chegando. Inclusive, agora eu vou lançar uma jaqueta que não está na coleção, mas é que foi muito pedida, que é do tema de unicórnio. Tá na moda. E ela vai vir toda colorida, vai vir a coisa mais linda também. Dá o teu Instagram, número de telefone, para a galera que quiser te acompanhar, quiser conferir a jaqueta de perto. Sim. O meu Instagram, ele é rodrigopaiva06. E lá no meu Instagram você vai encontrar o link para o Instagram das jaquetas que eu estou criando, entendeu? E nesse Instagram que eu vou começar a publicar as fotos das jaquetas, porque agora, nesse momento, não tem. Eu só botei a logomarca, entendeu? Essas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Rodrigo. Muito show hoje, hein, Giã? Eu quero agradecer, né, gente? Muito show. Eu falei para vocês na quinta-feira passada, né, que a cada programa nós vamos inovar. Vamos sempre manter essa audiência incrível. Quero agradecer sempre a vocês que toda quinta-feira estão ligados e acompanhando. Hoje é obrigado, né? Obrigada, Giã. Hoje é uma tarde de ontem. A nossa estilista das estrelas que arrasa trazendo sempre novidades, né, Giã? É a minha obrigação sempre dar as novidades para vocês e muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente. Quinta-feira de estar de volta com mais novidades. Fique ligadinho, viu? Beleza. Brino Fonseca, cadê você? Eu estou aqui, Brino Fonseca. Agora eu tenho aqui que todo mundo com um jeito esbelto. E olha só, o Valdir tem um recado do Hipermeno. Que bom é estar de volta para falar do Hipermeno. Sabe quem mandou um WhatsApp para mim? Foi a dona Celina. A dona Celina é cliente do Hipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio para falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno. O que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo para fora. Porque algo está sendo... É um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora para ir para Minas Gerais. Porque eu nem saía da cama, nem me abaixava. Estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias. É um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone. É só ligar. 99430-4646. 99430-4646. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Olha, muito obrigado, Valdir. Sempre trazendo boas recomendações. Olha só, a gente já está aqui com o Patrick Johnson, que participou, foi o primeiro participante da Sexta Inviatória do Art Music. Como é que foi? Vamos ver aí como é que foi? Olha aí, ó. Como é que foi aí participar, ser o primeiro logo de cara aí da Sexta Inviatória? Foi bacana? Olha... Boa tarde, né? Boa tarde. Foi uma expectativa altíssima. Fiquei muito nervoso. Mas na hora, consegui utilizar esse nervosismo, eu acho que da melhor forma. É, tentando colocar meus sentimentos no que eu estava cantando. Mas, gente, é muita gente talentosa. Muita gente talentosa ali. E é bom que a gente faz amizade, ficar por uma vida inteira. E você é muito talentoso. Por isso que você está aqui com a gente hoje. A gente quer te ouvir, né, Bruno? Queremos te ouvir. Como é que é a diretora que você falou aqui no meu ouvidinho? É verdade. O Art Music, ele descobre, ele destaca o estado do Amazonas. O Patrick já é um cantor, né? Já tem três anos aí de carreira, não é isso? Isso. Dezenove anos cantando por aí também, né? Isso que você estava me falando naquele dia, né? Na verdade, dezenove anos eu comecei a cantar. Assim, descobri que eu cantava. Mas, profissionalmente, uns três anos. Vamos de música, então? Vamos, claro. Ó, Instagram, contato aí na tela. Patrick Johnson, do Art Music Pro Mundo. Ao vivo! Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Hoje o tempo se arrasta Sem fim Meu amor Não há mal Nem eu gostar Mas sim Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Deixe o tempo Eu não tenho nada a esconder 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 Eu não tenho nada a esconder